Erick Banda! 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 Meu samba, canta o meu samba Meu samba, o samba é minha paixão O que? Grande razão, meu bicho Vamos cantar assim Mal começou, já quero amar Cê é desse amor Júli! Há pouco tempo só em sua vida Mas é tão forte como um grande amor Eu vou te amar, você não tem saída Eu faço tudo o que preciso for E hoje eu sei Que eu moro E pra te encontrar Quando o sol e o dia de verão Mas quando vem Acho que vem pra ficar E se brilha o céu Durante a noite de acabar com o nosso amor Eu tô no horário de verão Meu coração não tá queimando como um sol Me demorou pra aparecer E eu devia se deixar escurecer Eu tô no horário de verão Meu coração não tá queimando como um sol Meu coração não tá queimando como um sol Agora eu sei que eu trabalhei A luz está na se onda pra nos ver Eu tô no horário de verão Mal começou, já quero amar Cê é desse amor E vem pra ficar Há pouco tempo só em sua vida Mas é tão forte como um grande amor Eu vou te amar, você não tem saída Eu faço tudo o que preciso for E hoje eu sei E que demorou E pra te encontrar Fogo no sol e o dia de verão Mas quando vem Acho que vem pra ficar E se brilha o céu Não deixa a noite de amor Vamos cantar! Eu tô no horário de verão Meu coração não tá queimando como um sol Aí sim! Aí sim! Queimando como um sol Eu tô no horário de verão Meu coração não tá queimando como um sol Aí sim! Queimando como um sol Aí sim! E queimar como um sol Agora eu sei que eu trabalhei A luz está na se onda pra nos verão Eu tô na hora de feirão Olha só Já passou na hora Você sabe que eu tenho que ir Abre a porta agora Eu não posso viver aqui Eu fiz uma jura Ainda tem alguém pra respeitar Mas você me procura E de novo não sei te negar Ai coração, vai com calma pra dança Vamos na mão, lembra aí A gente sabe quando a banda te tomei A gente sabe que não pode mais sair da lei Será que é amor? Só pode ser amor Eu vou no mundo proibido que é bem Fica na rua do seu corpo, ela eu sei de como Será que é amor? Vamos lá Viva contigo, só bem eu sou no lar Viva com ela, só bem sem você Viva contigo pra gente se amar Viva com ela, porque tem que ser Eu tenho medo de me separar Vou de medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa eu rolar Se for contigo, só penso lá Só penso lá Se eu tô com ela, sempre sem você Eu vou contigo pra gente se amar Eu vou com ela, meu vida é seu Eu tenho medo de me separar De separar Se eu tô pedindo pra não pressionar Se eu era hora Já passou da hora Você sabe que eu tenho que ir Abre a porta agora Eu não posso vir aqui Eu fiz uma jura Ainda tem alguém pra enjeitar Mas você me procura E de novo, olha só Vou pedir o porquê Ajuda de vocês Bate na palma da um Dá uma hora, ele correu Vem! A gente sabe toda coisa que tem que ser A gente sabe que não pode mais sair da lei Será que é amor? Só pode ser amor Eu vou num mundo proibido que é bem E cara com a do seu corpo Eu desci de cor Será que é amor? Só pode ser amor Só pode ser amor Eu tenho medo de me separar Vou de medo de perder você Sou de um pedido pra não pressionar E só amar o que tiver que ser Será Só pode ser amor Será Só pode ser amor E será Vamos cantar sim Vem! Oh! Vamos climatizar! Vamos cantar, vamos cantar! Em acertar! E aí Ê Ê Ê Ê Ê E aí Pode me tirar Se eu chego E aí Olha tena o bicho pegar Eu quero que ela vai seguir É quem E em lei Efra Que muita lei É pra te levar E quando a gente Asi ar Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar em você No segundo andar Porra de banana é mesmo ruim Hoje só vem te caprichar É que só você me deixa assim Com a boca se dá pra beijar Tira o cadeado do portão Põe aquele vinho pra gelar E encaixa ela assim, olha o sol Pois é, calma aí É bonito E depois que eu vou É manchando E tudo de bom Pode me fechar Pode me esperar Pode me esperar que eu tô chegando aí Onde que é do que chega Que eu quero aquela lingerie Que inteligente é muito talento É muito talento pra cima E quando a gente atender Vai dar trabalho pra pagar Que só eu e você Olha só, passo em passo em vocês Minha cidade, eu amo vocês Ano em Paraíba Desde as eras que foi no sol Fui sendo pragmatizar Onde que eu tenho que falar É! Onde que eu vou Onde que eu vou Dizendo.. Onde que eu vou Vai de especial Onde que eu vou É! Onde que eu vou É muito time E tudo de bom Vale de especial É! Cabralは Onde que eu vou É muito time Onde que eu vou Para雪 Platão Que é a novinha, hein? Fala no nome aí! E fala meu nome! E fala meu nome! E fala meu nome! Vem, vem Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Vamos levar lá, é. Não pago até Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lenda por dia, tipo, do 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 Na pisa, vitória, repetindo, do do Arama de batida, vó de carboidinho Não consola da vida, força a luz de som Já viu a vitadina Levou-te um maluco, hoje cito E vejam o que vai dar hoje dentro Me demorou pra beijar, logo essa menina Viajei no motel, mas errei na benção Fui pra brincar dentro de um dia A santa alícia, bicho Passe a menina que esteja Ela nasceu de um dinheiro, eu danço com ela Quando a mão nasceu tudo, se mito com ela Fazer dinheiro na rua, gastar tudo com o amigo Que não era falada, é perto dela Vem ver o soma do Zeca na faixa Uma menadinha do hotel, acho que me leva ao céu Queria ir pra um motel Te beijar tudo de minha terra no céu E você dançava direto Essa noite é nossa Vem ver o motel Te beijar tudo de minha terra no céu E você dançava direto Essa noite é nossa Elas falam, só amor, paixão e ódio Eu digo, respeito é bom pra nós Eu gosto de tal, dança comigo e fica vivo O que eu quero é praticar dentro do Zeca Eu boto a boca, alguma pena A gente trabalha uma sereia Os jovem não pertenham E me esquem A sua postura como de uma princesa Comendo mais com a beijo De graça e da motel O local é que a gente viaja Foge do mundo que está lá fora E agora Segue na trilha sonora Daqueles que falam que a magia foi embora Não foi então Só mudou a foto Que ainda é emocionado de mim Vivendo a vida louca Assombrando a noite a pouco Para as cenas a ver com a bebida Então Vamos extravasar Beijar Chamar Ficaram bom no motel Érico Corredor do céu Hoje eu vou te levar Relaxa que é tudo Eu tô Vou te beijar Te beijar até o dia Dentro do céu E você não deixa eu tirar Meu chapéu A noite é nossa É nossa É nossa Sim Eu queria ir pra um hotel Eu queria levar Pro céu E você não deixa eu tirar Meu chapéu Olha só Pro céu Pro céu Pro céu Eu quero te levar Pro céu Pro céu Pro céu Eu quero te levar Pro céu Pro céu Pro céu Eu quero te levar Pro céu Pro céu São Pagode É Aí sim mulher Quero que conhece Eu vou Vem Um minuto só Posso? Vai! Eu vou dizer Essa vida é uma coisa que eu vou dizer Porque quando ela passa Todos querem ver E o jeito que é nada Chega Acabou 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 Percebeu que tava vinha Lá sentindo Que eu meio que sou queijo Pra me provocar Me liguei que ela é de piso Deu pra perceber Perceber Ai meu Deus Olha como ela deve Se ela só quer jantar Se você ligar no ponto Você vai se queimar Pra chamar a atenção Usa a tomara Que caia Caia na minha mão Olha como ela deve E quero te dizer amor Que eu quero ver Que você esconde Embaixo da boca E quer me enlouquecer Ali paraíba Canta comigo E quer me enlouquecer Então chega mais O que eu quero ver Você me diz como é que vai Tirando o meu de modo Tudo que sou capaz Olha só Então me dá um minuto Da sua atenção Você sabe que eu tô te olhando A um tempão Vou tirar uma foto sua No meu celular Quando eu te desistar Eu vou te ver Quero te ver Mas às vezes eu vou te buscar É só você me dizer Olha o lugar Faça trepamento O que fizeram com ele Que correrá Vem Olha como ela deve Vem E quero te deixar louca Quero ver o que gostei Quero ver É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem E você não vai se dividir Então chega mais O que eu quero ter você Me diz como é que vai Tira tudo 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 Assim Assim que se faz Tudo só Vai no meu pagode Desce rebolando Olha até vez Sim, olhando Só pra mim E eu fico louco E caldo pra você Tu me dá um sorriso E vai sinal de cima Então vou te fazer Enlouquecer Se entreguei meus braços Porque tu também Você todinho seu Tu pode me usar Pode cantar Sua vida Pra começar Sua vida Se isso eu tava Vou rapidinho Fazer amor Até o amanhecer Viva de fazer Resentir Pra começar Devagarinho Se sentar Vou caber Fazer amor Até o amanhecer Vai no meu pagode Desce Pode até ver Se anando Só pra mim Que eu fico louco E canto pra você Tu me dá um sorriso E vai sinal de cima Então vou te fazer Enlouquecer Se entreguei meus braços Porque eu meto também Você todinho seu Tu pode me usar Vem pra cá Sua vida Pra começar Devagarinho Se isso eu tava Vou rapidinho Fazer amor Até o amanhecer Viva de fazer Descente Pra começar Devagarinho Se isso eu tava Vou rapidinho Fazer amor Até o amanhecer Me deixa Te fazer Sentir Pra começar Devagarinho Me deixa Que eu tava Vou rapidinho Fazer amor Até o amanhecer Eu vim pra te fazer Sentir Pra começar Devagarinho Se isso eu tava Vou rapidinho Fazer amor Até o amanhecer A teoria de Eric Correa Suave Eu sei que eu te esconder Tanto eu fiz Pra me entender Tanto eu irá No lugar Você ficou Eu tô Boa noite Semi Paraíba Pra quem não me conhece Eu sou filho daqui Tô na minha cidade Hoje é um dia Muito especial Na minha vida Tô na gravação No meu DVD Quero agradecer O pessoal da R Produções Tamo junto Rodrigo Quero agradecer A todos que me ajudaram Ao torninho da parofa Tamo junto Ao meu pai É Ao discurso Ao geral Ao geral Se eu esquecer de alguém Só caga comigo E dizem cara Eu preciso dessa energia de vocês Muito, muito mais É bom demais Ouvir vocês cantando Me dando uma moral Então peça o favor Canta ela comigo Sozinha Bora Bora na viagem Vem com o pretinho Moleque Vem Sai do chão Não sei do que Se esconder Agora quer voltar pra mim Não vou ouvir Pra me entender Mas meu irmão Chegou ao fim Vou procurar No lugar Alguém que sai Pra mim Que se brincou Me enxergou Alguém que sobe De amor Não sabe o que fazer Mas não me esquecer Que eu não vou mais Se procurar Você pode clorar Vim pra dar até chorar Que eu não vou mais Suíga Eu morei pra perceber Que eu e você Não tem nada a ver 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 Que agora eu vou embora Eu não vou mais me chamar Sei que vou vencer Sei que Resíduo e gentilmente Encontrar o amor Solta a voz Quero ouvir E dizem cana Facilita É de um pé na minha vida E dizem cana Facilita Que facilita Uou Vou lá 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 Vamos cantar Vem, 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 vem Show E dizem cana Facilita E mede o pé na minha vida Dizem cana Gente Eu em breve Em breve estará tocando Nas aves daqui de Alemparaíba Se Deus quiser No Brasil inteiro Uma música chamada Respira E relaxa Música De autoria minha Pessoal que me segue No Instagram Pessoal que Que me tem lá no Facebook Sabe do que eu tô falando Que a gente lançou um videozinho lá Se liga, ó Vem com o Eric Corrêa Respira E relaxa Tá bom? Vem com o Pretinho Um, dois, dois, dois No pacotex Oh! Música 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 Pessoal que me conhece Chegou 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 Vem Relaxa Vem Me dê a sua mão E pode se entregar Não vou te machucar Só quero te amar Não quero me cavar Mas tem o que dizer Eu posso me enganar Se tratando de prazer Respira Relaxa E passe a seu corpo ao meu E o que eu mandar Você faz Tira a roupa Se excita Fica louca Se mora Num beijo meu Se entrega pra Eu vou te pegar daquele jeito Fazer gostoso pra você Me pede mais, mais, mais Eu vou te pegar daquele jeito E toda vez que me olhar Vai dar vontade de fazer Ai, ai Eu vou te pegar daquele jeito Fazer gostoso pra você Me pede mais, mais, mais Eu vou te pegar daquele jeito E toda vez que me olhar Olha só Ai, 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 ai Vai dar vontade de fazer Ai, 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 ai Ele que conhece Chegou 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 Olha só Não baixo Vem, me dê a sua mão E pode se entregar Não vou te machucar Só quero te amar Não quero me acabar Mas tem o que dizer Eu passo e me garanto Se tratando de prazer Respira Relaxa Encaixa seu corpo ao meu E o que eu mandar Você faz Tire a roupa Se recita Fica louca Se mora no meio de um meu E se entrega pra Eu vou te pegar daquele Fazer gostoso pra você Me pede mais, mais, mais Eu vou te pegar daquele jeito E toda vez que me olhar Vai dar vontade de fazer Eu vou te pegar daquele jeito Fazer gostoso pra você Me pede mais, mais, mais Eu vou te pegar daquele jeito E toda vez que me olhar Vai dar vontade de fazer Ai, 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 ai Vai dar vontade de fazer Ai, 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 ai Ai, ai, ai É de quem conhece Chegou Olha só Que é tratamento VIP Com Eric Correa Passa uma hora Vou te dar duas dicas Respira Relaxa Eu tô no pagode Todo arrumado Prando pro pecado De repente Vem chegar você Chato vado Mara que caia Todo trabalhado Com membro de louco Eu tô vidrado Nesse envolado Vem ali pro lado Pra não perder tempo É só você Vem aqui Olha que delícia Estou trabalhando na beleza Eu quero ver Imagina que já sei Do namorado Ela tem cara de pau E disse Não se compromisso Eu tô ligado Nesse tipo de Que sempre cola com uma neva Vem de perder o juízo Da dona pra bandeira Escolhe o tio Pra não dar caô Alguém que é na pedida Se tá na pista Eu vou pegar Da dona pra bandeira Escolhe o tio Pra não dar caô Alguém que é na pedida Eu tô no pagode Todo arrumado Pronto pro pecado De repente Vem chegar você Salto vado Tomara que caia Toda trabalhada Com membro de louco Eu tô ligado Nesse embolado Eu tenho louco pro lado Pra não perder tempo Você que tem a diferença Olha que delícia Está trabalhada Na beleza Eu quero ver Olha que delícia Imagina que já sei Do namorado Ela tem cara de pau E diz Que não tem compromisso Eu tô ligado Nesse tipo de Que sempre cola com uma neva Canta aí Oh Da dona pra bandeira Amor Me esconde o tio Pra não dar caô Alguém que é na pedida Se tá na pista Eu vou pegar você Da dona pra bandeira Amor Me esconde o tio Pra não dar caô Alguém que é na pedida Se tá na pista Eu vou pegar você Da dona pra bandeira Amor Me esconde o tio Pra não dar caô Alguém que é na pedida Se tá na pista Se tá na pista Eu vou pegar você Da dona pra bandeira Amor Me esconde o tio Pra não dar caô Alguém que é na pedida Se tá na pista Eu vou pegar Hoje eu vou pegar você Show Show Vamos arrumar de casinha Pode Canta comigo Quem souber pode cantar comigo Canta A gente fez amor Vocês de novo A gente combinou A gente combinou Solta a voz Canta comigo Vem Que é meu corpo Que eu te prezo Tem que ser na minha condição Você cobra Que eu não prezo Se não concorda Canta E agora é fácil Querendo voltar Vai ser do meu jeito Pois que já não manda Assim tô dedicando Vem A gente combinou Que era só Melhor um patro Do que ficar na porta Você me quer Depois reclamar Que é meu corpo Tem que ser na minha condição Você cobra E que eu não prezo Eu não quero outra decepção Fala meu produtor Já vai deixar com vocês Partindo E foi você Que agora é fácil Serem para aí Bonito, bonito Tô arrepiado Vai ser do meu jeito Pois que já não manda Aceito a dedicada E agora é fácil Dizem que me ama Vai ser do meu jeito Pois que já não manda Canta Se você já não é isso de amor Com o tempo vai aprender A errada De amor não tem 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 Canta aí Chega Chega Não dá Porque me acostumar Não aguentei Já foi Vai passar Encontrar alguém Pra te amar Como eu te amei Como eu te amei Se você já não é isso de amor Com o tempo vai aprender Tá errada Tá errada De amor não tem De nada Quem sou eu Pra focar O professor Deixa me ensinar Você Se prepara O troco Um exército Me vai Se arrepender E joga Joga fora Todo o nosso E olha Só que se prepara Que ela Cada vez Te machucar E não vai demorar Não, não Não Chega Não, não Não, não Não, não Ei, ei Já foi Vai passar Encontrar alguém Pra te amar Chega 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 Não, não Não, não Não, não Não, não Vai passar Encontrar alguém Pra me amar Como eu te amei Ah, 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 ah Como eu te amei Ah, 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 ah Como eu te amei No saco escassiano Tô cansado de viver o jogo Tô cansado de correr atrás Me entendi Mentira e servo é Bonito, bonito Bonito, bonito, gente Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás Na viola, meu irmão Fidão Eu sou ser meu culpado Cago, quero ter na chance de me defender Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá E diz que muda pra me impressionar Chega aí e chego Eu vivo dividido quando a cara é fraca Quando lança a fé e coração de paz Sua atitude vem pra me pensar Vou resolver, vou resolver Pagar pra ver, você mudar E você mudar Eu sou meu culpado 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 Mas eu tenho medo Não se me defender Já não sei direito Pensa que é você Eu vivo dividido Eu sou meu culpado 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 Acabou e o pior é que eu nem lamento Eu sou meu culpado Eu sou meu culpado Eu sou meu culpado Vai ser sacanagem, vai mudar a imagem que os outros tem de mim Vai sentir na pele como um é, vai saber que vem assim Com ele levando o cantar É como a mesma mulher que se paga E foi só pegar você com a mão na massa Que a vincância foi formando no meu pensamento Fiquei tenso O embalado derramei aquele chute Descarado sou o sábado que tirou Acabou e o pior é que eu dei lá dentro E eu não vou deixar Basta uma cena, Deus abençoe de perder todo o respeito E tá achando que eu sou feito e que mal Mas eu tô aqui, tudo bem, na moral E não tem visões de reconquistar E hoje eu tô na bicha E eu tô com força e recente de bom dia E não vou deixar uma vida escurecida Vai ser sacanagem, vai mudar a imagem que os outros tem de mim Vai sentir na pele como um é, vai saber que vem No lê-lê-lê, vamos cantar, vem que vem É como a mesma moeda que se paga Adoro essa canção Eu fico logo sendo foda do carinho Que é você que sabe dar Aquele fogo que eu senti errado Que é você que tava lá Isso parece brincadeira, eu sei Mas sinto falta do seu beijo É outro fogo que na pedra o pescoço Não consigo controlar Olha quem sofreu e a cabeça A vontade de chorar A gente briga por vencer Mas temos de jeito Oh, oh, onze eiva E nesse novo do arcoo o pescoço Caramba, nossa weekend E eu tô com galera A gente cê que vão Vem mais além, vem mais além E nós vamos ver a decisão A gente vem aqui com a churro E meu bem, meu bem E vem me 삼quei A gente cê que vou E vem mais além Eu fico longo Se do voto, do carinho A gente vive na vida Porque ele vem, que ele vem A gente faz a vida Se quem sabe falar Parece brincadeira E eu sei matinho do copo É um suporco que me aperta, o pescoço eu não consigo controlar Não arrepio, sou perito e às vezes eu não caio de chorar A gente briga por vencer, mas eu sempre peito Você, mas quem? Só você, meu bem, meu bem Só você, mas eu não sei fazer nada Já no chão, já no chão Já no chão, já no chão Canta! Você e seus oferecimentos e seus campeões E meu bem Juro que te dou de tudo, a gente segue o rumo Vem mais além, vem mais além E você te ofereceu, a gente fica junto E meu bem Juro que te dou de tudo, a gente segue o rumo E meu bem Meu bem Vem mais além Vem mais além Meu bem Vem, meu bem, meu bem Vem, 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 vem E vem mais além Show! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu amei Nem sempre se calculo o risco Mesmo assim eu amei Desvetecei tanto um sorriso Mas ao fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém Eu ando desacreditado O amor, o sonho e bem destrago E o melhor é mim Canta comigo, vamo lá E aí você vem Já era, já era Já era, já era Eu amei Eu amei Nem sempre se calculo o risco Mesmo assim eu amei Desvetecei tanto um sorriso Mas ao fim Eu canto em vocês Eu canto em vocês Baixinho Mas esse eu chorar Pra ninguém Ouvindo que vocês canto em vocês Eu amei É o melhor é mim Me beijar Me beijar Me deu proteção Me deu proteção Já era Já era, já era Já era, já era Já era, já era Me deu proteção Já era, já era Já era, já era Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Já era, já era Já era, já era É, 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 é Já era, já era Amor Eu amei Canta assim, ó Canta assim, ó Cantando tanta era de perdão Vem A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Pede o sono e quer sair Chego na sala e talvez sai Dizem que liga pros seus pais Vamos viver desse teatro de a voz do dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos dentro do tempo Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Preferimos nos calar Eu vi você chorar através do espelho E tava assustada com dois anos vermelhos E mais entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Suas mentais que não se convivem E esse clima faz o amor perder Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Preferimos nos calar Eu vi você chorando através do espelho E tava assustada com dois anos vermelhos Já não se cuida como antigamente Que faz entre amigos age com naturalidade Mantenas aparecem pra sociedade Mantenas aparecem pra sociedade Suas mentais que não se convivem E esse clima faz o amor perder Através do espelho 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 Já não se cuida como antigamente Te diga como antigamente Te diga como antigamente O amor perder E pra resolver E tente entender E esse clima faz o amor perder E pra resolver E tente entender E esse clima faz o amor perder E tente entender Chega aí parceiro Aquela música Aquela música que a gente agita pra caramba Faz um dom maior pra mim Música de mentoria Pra gente ir embora Olha só Vou fazer uma pergunta aqui Quero que vocês Gritem muito eu, valeu? Quem quer ver o sorriso maroto? Ah, é mais ou menos assim A música, a participação de vocês vai ser fácil É só vocês falarem o eu, valeu? Vamos de novo, vamos treinar Quem quer ver o sorriso maroto? Olha só Se livre Quem tá feliz aí? Ó, calma aí, calma aí Quem tá feliz aí? Bonito, bonito Tá vendo? Tá gravando, tá gravando Filma lá, filma lá, filma lá Quem tá feliz aí? Quem tá na pista aí? E quem quer namorar? Tá com vontade de beijar Quem tá feliz aí? Quem tá na pista aí? E quem quer namorar? Pode cantar no lalaiá, no lalaiá Laiá, 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 laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, 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 laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá É ele que conhece, chegou É ele que conhece, chegou A mulher Música de leitoria, velho Tô de bobeira por aí, curtindo a vida Com meus amigos, coisa mera não tem Praia, pagões, tomando vinha gelada E essa vida não tá fácil pra ninguém Tô de bobeira por aí, curtindo a vida Com meus amigos, coisa mera não tem Praia, pagões, tomando vinha gelada E essa vida não tá fácil É agora Quem tá feliz aí? Quem tá na pista aí? E quem quer namorar? Tá com vontade de beijar Quem tá feliz aí? Quem tá na pista aí? E quem quer namorar? Pode cantar no lalaiá, no lalaiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá É ele que conhece, é bom É ele que conhece, é bom Olha só Quem tá feliz aí? Quem tá na pista aí? E quem quer namorar? Agora eu quero ver, hein? Quem torce pro Botafogo? Pro Fluminense? Pro Vasco da Gama? Quem é Fluminense? Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá E vem que vem Vem que veio lá, laiá E vem que vai Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá E essa vida não tá fácil Pra ninguém Faz muito tempo, mas eu me lembro Você gritava comigo Mas eu vejo um pouquinho tanto tempo Te deixo muito mais calmo O meu temperamento egoísta Meu temperamento difícil Você me achava bem esquisito Eu te achava fachada Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e destino Viver é um ótimo ofício Só que precisa cuidado Então pra quem olhar só pra dentro Já é o maior despediço Porque o amor Pode estar Salve o rock and roll Salve a música popular brasileira O amor é o calor Vem Alma O amor O amor Que tem sabor Pra quem deve a sua água Valeu, Eduardo Produção, Zetim Tamo junto, patrão Faz muito tempo, mas eu me lembro Você gritava comigo Mas eu tento te dar no dentro Te deixo muito mais calmo Também é O seu temperamento egoísta Meu treinamento difícil Você me achava bem esquisita Eu te achava tão chato Já no chão Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e destino Viver Viver é um ótimo ofício Só que precisa cuidado Então pra quem olhar só pra dentro Você é o maior despediço Porque o amor Pode estar Antes de sair embora Joga sim O amor O amor Vou apresentar minha banda pra vocês No pandeiro Léo Carisma Na percussão geral Refix de mão Leandro Na cuica E no surdão Bruno Tamo junto, moleque Back vocal Meu primo Eduardo Sobreiro, moleque No teclado Meu produtor Luiz Fernando Gonçalves Tamo junto, bro Na viola Meu compadre Meu compadre agora Vindão No cavaco Ele que É inspirado no Linco de Lima Maninho Marra Tamo junto No baço Monstro Monstruoso Leleu Tamo junto, moleque Na trompete Meu primo Caio Correia No saque Meu primo também Cassiano Correia Na batera Melhor baterista De Alem Paraíba Região Cristian Gonçalves Quebra tudo, moleque O amor O amor Valeu Alem Paraíba Eu amo vocês Valeu Alem Produções Valeu Galera Dimensão Tamo junto E tem sabor que aquece Ter o outro Valeu! Valeu, né, paraíba! Ei! Valeu, né, paraíba! Ele que conhece, eu vou! Vamos cantar sim! Verrou! O salmo é minha paixão Grande razão, meu viver O salmo é minha inspiração Comigo sempre estará Até morrer Comigo e meu coração Encanto, pegos e vielas Na rádio e na televisão Sucesso em qualquer favela E todo mundo vai cantar E todo mundo vai sambar Meu samba Cada um, meu samba, ei Meu samba O ditário é quem diz Que quando o povo canta É a voz de Deus Meu samba E quando eu te somar Da vitória é a vida Do fone eu vou estar Meu samba E vai na bênção Se ele vai estar Meu samba Cada um, meu samba, ei Meu samba O ditário é quem diz Que quando o povo canta É a voz de Deus Meu samba É a voz de Deus